Mais uma exclusividade, Rafael Gravações, o Moral de Jaboatão. No lado da cama já se tava ocupado, e aí já era. Como é que cancela? Como é que cancela? Pra quem digitou o número 3 E quase partou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Pra quem digitou o número da boca Sua vida quase partou Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Não era sua voz que atendeu do outro lado Quando percebi seu novo namorado O outro lado da cama já se tava ocupado, e aí já era. Como é que cancela? Como é que cancela? Jevinho Z10 Moral de Irara E quase partou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Pra quem digitou o número do amor da sua vida Que quase partou Que quase partou Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Como é que cancela? Como é que cancela? Como é que cancela? Ela ligou, ela ligou, ela ligou Dispassou, fez que ligou errado Quando senti pelo tom da sua voz Tava arrependida e eu aqui largado Brincamos por bobagens Ela surtou, mas vou lhe perdoar Se ela vir jurar, calma, amor Jura-me Baixinho Jura-me Jura-me É sucesso É Rafael Gravações Jura-me Jura-me Que vai voltar pra mim Jura-me Que chora de saudade Jura-me Que ainda sou o seu bebê Jura-me Que morre de vontade De me ver Jura-me Que morre de vontade De me ver O desfazer das lembranças Que o tempo E o que tiver Só quero que o destino sobre mim É sucesso É Rafael Gravações Jura-me Mãozinha em cima comigo Vem Eu des-ar Vem Eu des-ar Amém. Desfazer das lembranças que o tempo Agora é bola pra frente o que eu quero Seus quadros, suas fotos, o urso embalado estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças pro brechão Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dor E não arrependi medo Sei que não vou mais sentir saudade Que o novo sente É com você! É sucesso! É Rafael Gravações! Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Pode ir Pode ir Infel Você deu casamento, amor É com a sensação de doer Gevinho C10 Moral de Irará E essa traição E essa traição só chega Pra nos machos Agora vem comigo, vem comigo, vem! E quem já foi traindo E quem já foi traindo Joga essa mão E quem já foi traindo E quem já foi traindo Vamos amar em beber E quem já foi traindo E quem já foi traindo E quem já foi traindo Vamos amar em beber Eu sei que você tem Eu sei que você tem o seu valor Mais uma vez, mais uma vez! O meu refrão é como um dor Eu sei que você tem o seu valor Eu sei que você tem o seu valor Existe traição Existe traição Que a gente não consegue superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega Pra nos machucar Com você E quem já foi traindo E quem já foi traindo Num bazum da esquina Um dia você vai encontrar Encontrar o que? É sucesso! É Rafael Gravação E quem já foi traindo Num bazum da esquina E quem já foi traindo Vamos amar em beber Num bazum da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar O meu refrão é como dor Eu sei que você tem o seu valor Eu sei que você tem o seu valor Eu sei que você tem o seu valor O meu refrão é como dor O meu refrão é como dor O meu refrão é como dor Eu sei que você tem o seu valor O meu refrão é como dor Quem gostou pode fazer, Maru Vambora Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mas uma vez me deu o seu contato Escrito num guarda-navo Alegria me tomou Não parei mais de dançar Foi quando eu percebi Coloca a mãozinha em cima comigo agora, vem! Rasgou É sucesso É Rafael Gravações Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos abrota Fiquei feliz Fiquei feliz Mas uma vez me deu o seu contato Escrito num guarda-navo Alegria me tomou Não parei mais de dançar Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Lembranças que ficou Me desesperei Fui atrás, não sei Fui atrás, não sei Eu fico de Pablo Mania aqui presente Obrigado, viu? Pablo Mania Beijo E mais uma vez O destino nos apronta Que seja um breve vendaval Que o amor vença No final No final Vem! Vem! Rasgou O único contato Lembranças Que ficou Seu nome E o recado Me desesperei E mais uma vez O destino nos apronta Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra dar bem Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Um dia você vai ligar Que amar mais do que eu Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Nunca mais quero te ver Solta a voz comigo Dessa vez é pra valer É sucesso É sucesso É Rafael Gravações Mas não esquece que um dia Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra Vai Segue seu caminho Vai Me deixa aqui sozinho Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui Pra voltar Ficou bom, Kito? Ficou legal? Me deixa aqui Uma cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco e consequente Meus desfeitos Você finge que não vê Vou me ver chorar Mas pode ir Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagar Agora eu vou deixar baixinho Agora eu vou deixar baixinho Eu quero ver só vocês comigo Só vocês Não vou me ver chorar apagar Não vou me ver chorar apagar É sucesso É Rafael Gravações É Rafael Gravações Não vou me ver chorar apagar Não vou mais se enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Com o final feliz Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor A ilustre presença do meu irmão Meu parceiro, meu amigo Dedéu Vamos junto, irmão Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá O que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Assim Não vou mais se enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fala Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Me deixa aqui Essa é uma chuva demais, hein, gente? Foram tantas indiretas Eu nem percebi Que o amor da minha vida Sempre esteve aqui Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse se eu estava No seu coração Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi você Eu perdi Mas todos abraços E eu De alguma forma Na Wildlife Na sep No ardei Eu perdi Me olhava de um jeito Mas se controlava Eu sabia que vazio Seu coração estava Dividimos confidências E até Alguns segredos Tive o seu coração Nas pontas dos meus dedos Vou deixar com você agora Eu perdi Jevinho C10 Moral de Irará Eu perdi você É sucesso É Rafael Gravações Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Pra sempre E agora Como um filme O passado assistiu Quando batia a saudade Quase não resisto Mesmo estando longe Muitas vezes Cadu minha dor Mesmo sendo amigo Quase me chamou de amor Eu perdi a chance de ser Eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Eu perdi a chance de ser Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi o que eu quis Mas todos os abraços Mas todos os abraços A convivência está, sei que é uma fase Mas toda vez que entro no quarto Pede o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sucesso Nós queremos tempo mais Ninguém quer confessar Preferindo nos calar Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Deficiente Mas Com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto Pede o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro Dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sucesso Nós queremos tempo mais Ninguém quer confessar Ninguém quer confessar Preferindo nos calar Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida Já não se cuida como antigamente Já não se cuida como antigamente Descrescente Mas entre amigos e sábios Com naturalidade Tendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam Esse clima faz Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Mas entre amigos e sábios Com naturalidade Tendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam Esse clima faz O amor perdeu O amor perdeu Doido embora A mala já tá lá fora Onde está? Onde está? O favor não me implora Que o homem não chora Para o Adel Agora com você Mais uma exclusividade Rafael Gravações O Moral de Jaboatão Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Estou muito bem Onde está? Tá lá fora Você foi a culpada Deste amor se acabar Você que machucou Meu coração me fez chorar E me deixou no tempo sem saída Tô indo embora agora O corpo implora Que o homem não chora Tô indo embora agora A mala já está lá fora Porque o homem não chora Mais um fim de semana Os bares notados Meus amigos ligando E eu aqui te esperando Eu tenho aqui Na minha frente Vejo sua boca Mas não posso Me beijar O teu olhar Fixamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei É sucesso É Rafael Gravações Mas já saquei Que nessa noite Vai chover Agora canta mais forte Só precisa Porque assim Gervinho C10 Moral de Irará Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso Só preciso De um olhar Só preciso de um olhar Porque assim Eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um olhar Um olhar Ou coisa assim Porque assim Eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um olhar Um olhar Um olhar Ou coisa assim Porque assim Eu vou saber O que tô fazendo aqui O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Faça o seu lembrar de mim Faça o seu lembrar de mim Sinto o seu lembrar de mim Sinto o seu lembrar de mim Sinto o teu perfume no ar Aquele amor Aquele amor Tão bonito Mas belo Machuca 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 Não te esquece Machuca Machuca Não fazer mais parte Do seu coração Tô contigo Primeiro instante de você A minha vida sem você O coração, todo mundo bate Tô contigo De você Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você É tão estranha O coração, todo mundo bate Só o meu apanho FL Produções Aquele amor tão bonito Mas belo do sentimento Fornou-se uma folha perdida Vai lá dar o sabor do vento Machuca Machuca Ficar sem você Machuca Sua indecisão Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais Mas do seu coração Tô contigo 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 O coração, todo mundo bate Só o meu apanha O coração, todo mundo bate Tô sozinho, tenho a alma magoada Vida triste, abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil, pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado E isso faz lembrar você Todas as canções Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que teu amor Só que teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado O rádio vai existir Agora com você Acho que eu não fico Tá faltando tudo Viva aquele amor que diz A letra da canção Faz limar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente Como diz a música Que você sem mim Que você sem mim também está Na solidão Acho que é melhor te procurar Que você sem mim também está 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 E você sem mim também está Que você sem mim também está ladder de machucar meu coração Enqu SPDL Moral de Ira Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado do rádio vai insistir Vai me fazer chorar Agora é com você, vem! Acho que eu não fico É sucesso! É Rafael Gravações! Tá faltando tudo Viva aquele amor que diz A letra da doção Faz-se mara a dor de machucar Meu coração Acho que eu preciso novamente Te encontrar Como diz a música E você sem mim também está Na solidão Acho que é melhor te procurar Ah, linda Escute um pouco, menina Eu sei que o povo comenta A nossa separação É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabado Quero te falar Mas eu juro que eu queria Tu me acorda Tu me acorda um rei de sangue azul Bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu-bilu Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Como criança em seus braços É sucesso! É Rafael Gravações Quando estou em seu abraço Meu bilu, bilu, bilu Se você não chega a lugar nenhum Bilu, bilu, bilu Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Meu bilu, bilu, bilu Vou te levar a sério Não me engano não ser mais um Bilu, 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 bilu Bilu, bilu, bilu Se deixa baixando, deixa baixando, deixa baixando Segura aí Quem gostou faz o quê? Já que a gente, já que esse refrão profeta rolou naquele negócio daquele reggae Eu não sei se a galera aqui do Pernambuco gosta de reggae, não sei Mas eu vou cantar um pedacinho só pra gente brincar Porque música é música, né? Música é música Então a gente gosta de brincar, variar um pouquinho o nosso show Vamos cantar um pouquinho Só duas músicas, só duas músicas de reggae Pra gente balançar um pouquinho o esqueleto, né? Né? Bora Sim Pra Dedeu Preciso sim Preciso sim Preciso sim Foi um abraço que a morena me deu Foi um abraço que a morena me deu Foi nesse abraço que aconteceu Menina bacana que rola na cama me namora Me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor Vem me namora, me namora Preciso segurar É sucesso É Rafael Gravações Preciso segurar essa onda que quer Foi um beijo que a morena me deu Foi um beijo que a morena me deu Foi nesse beijo que aconteceu Foi um abraço que a morena me deu Foi um abraço que a morena me deu Foi nesse beijo que aconteceu Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Fiquei louco de amor Quem gostou por ele fazer barulho? Vamos lá, me namora, me namora, me namora Vamos lá, me namora, me namora Tchum 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 tch E minha vida, tudo é amor Não esperava que um dia você viesse me querer assim Pois não havia chance alguma De um dia você ser minha malandria Tô na tua, estás na minha malandria Malandra minha Malandria, malandria Oh, é que não Oh, é que não Oh, é que não Bum, 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 bum Tchu, tchu, tchu Tchu, tchu, tchu Mais uma É Sucesso É Rafael Gravações Sou minha guia, sou Sou bom, rapaz Só não tenho tradição Para a polícia Ela não é a solução, não Não sou ninguém Nem tenho pra quem apela Só tenho meu bem Que também não é ninguém Quando a polícia dá em cima de mim Até parece que sou fera Até parece que sou fera Até parece, até Até parece Até parece Eu sou camelo Sou do mercado informal Com minha guia sou profissional Sou bom, rapaz Sou bom, rapaz Só não tenho tradição E contrapartida E contrapartida Sou de boa família Olha, doutor Podemos render a situação Que pare a polícia Ela não é a solução, não Não sou ninguém Nem tenho pra quem apela Só tenho meu bem Que também não é ninguém Quando a polícia Quando a polícia dá em cima de mim Até parece que sou fera Quando a polícia cai em cima de mim Até parece que sou fera Até parece 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 Uh! Massa! Fiasco, hein? Fiasco! Só peço! Carô, coroa Meu amigo É tudo ou nada precisamos É pra você, para mim E pra ninguém mais Carô, coroa Meu amigo Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar É sucesso! É Rafael Gravações Como anjo Como anjo Como anjo Como anjo Enquanto Enquanto sedução Doce aventura Uh! Que loucura Você Desabrochando O meu coração Lindo 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 Estou te amando Por favor Por favor Não me enfeje só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar É sucesso, é Rafael Gravações Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Solta a voz comigo Não aprendi a dizer adeus Que amores bem vão São aves de verão Que pense em me deixar Que seja tão feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Só Deus me machuca O inverno vai passar Mais uma exclusividade Rafael Gravações O Moral de Jabuatão Melhor eu ir Tudo bem Você melhor só Se tiver que ser assim De que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Já que demorei Já que demorei pra terminar Não era só comigo que você ficava Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de povo não tem jeito não É difícil ter que aceitar E talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim e pra você também Melhor o ideal Melhor o final Melhor assim, assim Melhor lá Melhor pra mim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ainda não deixa não Se faz de fogo não tem jeito não É difícil ter que aceitar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Melhor eu ir já Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Eu fiz as coisas do seu jeito Fui mais um nas suas mãos Não se tipo carência Falta de opção O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor E não só eu senti amor Só eu senti amor Eu vou cantar uma música Que na verdade a gente não tem cantado assim em nossos shows Que é a música Vendicombe, não sei se a galera conhece Vendicombe Mas eu vou cantar em nome de alguns pedidos aqui na frente E vou cantar Vendicombe Quem souber canta junto né É sucesso É Rafael Gravações Você também foi morável e distante de mim Você bem que podia me morar aqui No cantinho mesmo seu Tão pertinho de eu Dividindo o coaxinho Eu já tava saindo na rua de trás Um breguinho no chão de se você não vai Eu tava tão feliz Indo ver a cremosa que eu sempre quis Que o pneu da minha CG furou E eu não tô podendo te buscar A passagem eu vou pagar Vendicombe, meu amor Vendicombe, meu amor Velha, quase parte do motor Pior é ficar se te amar Você também foi morável e distante de mim Você bem que podia me morar aqui No cantinho mesmo Tão pertinho de mim Eu já tava saindo na rua de trás Um breguinho no chão de se você não vai Eu tava tão feliz Indo ver a cremosa que eu sempre quis Vendicombe, meu amor Negativamente um pedido Você bem que o pneu da minha CG furou E eu não tô podendo te buscar A passagem eu vou pagar Vem de corpo e teu amor Velha, quase bate do motor Pior é ficar sem te amar Mais uma exclusividade Rafael Gravações O Moral de Jaboatão Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Se descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem gostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Cê já me desgrabou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem prestou Vem! Da parede Sempre batendo Para que tá doendo meu coração Não vai ser prego Sempre batendo e Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Se descontar em mim sua frustração Se descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem gostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Cê já me desgrabou Já me despedaçou Já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem prestou Cê já me despedaçou Meu coração Cê já me despedaçou Cê já me despedaçou Assim você acaba me perdendo Cê já me despedaçou É Rafael Gravações Fui infiel, não fui capaz Vou te devolvo a minha paz Caí no jogo, sedução Fiquei te devendo explicação Tive tudo em minhas mãos Arrependido, agora choro Só que você tem que virar a câmera Eu não sei virar a câmera aqui Tem que virar a câmera Não sei que errei Arrependido, agora choro Lágrimas saindo Veja que eu imploro Choro porque sei que errei Vendi quem tanto eu amei Alguém que eu sempre desejei Fui infiel, não fui capaz Caí no jogo, sedução Tá filmando Fiquei te devendo explicação Tive tudo em minhas mãos Arrependido, agora choro Lágrimas caindo Veja que eu imploro Veja que eu imploro Eu sinto sua porta com certeza Pega atrás da mesa Pega atrás da mesa Agora choro Lágrimas caindo Lágrimas caindo Veja que eu imploro Alô Pernambuco Alô Pernambuco Vamos nessa Olha o nosso sofá Na caixa de touro A casa onde a gente morou Deixa a câmera virada pra mim Vira a câmera pra mim, por favor Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Vem vida, ó Vem vida A solidão A solidão Que te lembra Foi muito errada Sua decisão De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai A mega sina Da virada Que você perdeu A virada, câmera Sempre vai Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração Original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega sina Da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história De amor Sem o ponto final A virada, câmera Pra lá Que tem a chave Do seu coração Original Obrigado, gente Um beijo no coração De vocês Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Obrigado Tchau 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 Mais uma exclusividade Rafael Gravações O Moral de Jaboatão Tchau 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 Tchau